Alisson CDs, BBB Potência Sei que você é safada, sei que você é perversa Sei que você gosta de tomar na pepeca Com maloca é assim, tem que ser conversa Com maloca é assim, tem que ser conversa Senta, senta, sarra, sarra Em cima da festa Senta, senta, sarra, sarra Em cima da festa Sarra, sarra, sarra Em cima da festa Sarra, sarra, sarra Em cima da festa Senta, senta, sarra, sarra Em cima da festa Sarra, sarra, sarra Em cima da festa Sarra, sarra, sarra Em cima da festa Sei que você é safada, sei que você é perversa Sei que você gosta de tomar na pepeca Com maloca é assim, muito se conversa Com maloca é assim, muito se conversa Senta, senta, sarra, sarra E ela é danadinha Gosta muito de dançar Quando escuta o som Não quer mais parar E ela é danadinha Gosta muito de dançar Quando escuta o som Não quer mais parar Então vem dançando novinha Vem dançando, vem dançando Vem dançando coladinho Vem dançando, vem dançando Vem dançando coladinho Vem sarrando com a tchecheca Na piroca do negu Então vem dançando, vem dançando Vem dançando coladinho Então vem dançando, vem dançando Vem dançando coladinho Vem dançando, vem dançando Vem dançando coladinho Vem dançando, vem dançando Vem dançando coladinho E ela é danadinha Gosta muito de dançar Quando escuta o som Não quer mais parar E ela é danadinha Gosta muito de dançar Quando escuta o som Não quer mais parar Vem dançando hein Então vem dançando Vem dançando, vem dançando Vem dançando coladinho Então vem dançando, vem dançando Vem dançando coladinho Vem dançando coladinho Vem sarrando com a tcheteca Nas pirocas do negu Então vem dançando Vem dançando coladinho Então vem dançando, vem dançando Vem dançando coladinho, então vem dançando Vem dançando, vem dançando coladinho Vem sarrando com a teteca na piroca do negu Então vem dançando É uma louca, vai Oh, uma louca O novinha do povo grande, quantos anos você tem? Eita novinha, tu tá rebolando bem Novinha do povo grande, quantos anos você tem? Eita novinha, tu tá rebolando bem O maloca que chamou, desafio foi lançado Pra aquelas que vão em cima, pra aquelas que vão embaixo Em baixo, em baixo, em baixo, em baixo, em baixo Que cair joga de lado Alisson Cd's De potez Cd's Em baixo, em baixo, em baixo, em baixo Que cair joga de lado Em baixo, em baixo, em baixo, em baixo, em baixo É uma louca, hein Daquele jeito O novinha do povo grande, quantos anos você tem? Eita novinha, tu tá rebolando bem O novinha do povo grande, quantos anos você tem? Eita novinha, tu tá rebolando bem O maloca que chamou, desafio foi lançado Pra aquelas que vão em cima, pra aquelas que vão embaixo Embaixo, 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 embaixo Embaixo, que cai e joga de lado Embaixo, 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 embaixo Embaixo, que cai e joga de lado Embaixo, 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 embaixo Embaixo, que cai e joga de lado Embaixo, 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 embaixo Embaixo, 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 fica e joga de lado Tamo junto hein, aquele jeito É o maloca Sei que você tem cara, mas sei que você não é boba Sei que você tem cara, mas sei que você não é boba Você fala que não quer, mas na hora fica louca Ali são CDs, potenciais Vou colocar, vou colocar, vou colocar com força 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 Vou colocar, vou colocar com força Vou colocar, vou colocar, vou colocar com força Vou colocar, vou colocar, vou colocar com força Vou colocar, vou colocar, vou colocar com força Sei que você tem cara, mas sei que você não é boba Sei que você tem cara, mas sei que você não é boba Você fala que não quer, mas na hora fica louca Você fala que não quer, mas na hora fica louca Vou colocar, vou colocar, vou colocar com força Vou colocar, vou colocar, vou colocar, vou colocar